Boa noite! Boa noite a todos! Boa noite! Me chamo Diego Carlos, defensor. Meu nome é Inxales. Nasci no interior do Espírito Santo, Nova Venecia. Com muito orgulho. Atualmente moro na Inglaterra. Jogo lá no Ever. Meu nome é Adelano Nelo, como é o Sinelo? Tenho 31 anos, sou de Cabaceiras, Paraíba. Casado, tenho duas filhas. Me chamo Daniel Alves. Sou natural de Juazeiro, Bahia. E é isso, o que vocês querem saber de mim aí? Onde manda a pergunta? Nada, rapaz. Pede desculpa. Desculpa, ele bando de Juventus. É! 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 Por mais idade que a gente tenha, a gente fica nervoso de subir aqui. Tô tantos olhos aí, olhando pra gente, dá uma intimidade. Primeira vez que tô aqui nas Olimpíadas e isso significa muito pra mim, pra minha família. E acredito que pra todos vocês também. Cantar? Inglês. Não, inglês? Inglês, pô. Inglês, pô. É, 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 é. Não, inglês não, vou cantar. Inglês, pô. É, que vocês também me ajudam, não. Tô bom cantor, não. Tá bom. Mas, tá bom. O que era festa e agora é tudo do que já moveu não podes pensar que esse é o teu time. Eu preciso esquisar Sempre na minha casa Eu não me reuni Eu preciso esquisar É o elevar É o elevar É o elevar Eu tô filho de simplicidade Tô namorando, mas já passei muito sufoco Acordando o pescoço, querendo me enfocar É só se iluminar a minha destino Meu sonho é minha Eu vou se realizar Não abandono a minha comunidade Mata de whisky cortado Respira o choco gelado Todo final de semana A combinar a pegada do barco já Já tá aprovado Que a minha vida é boa 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 Eu quero cantar uma música aqui Eu acho que a música seria A amizade Nem mesmo a força do tempo É poder destruir Somos verdade Quero chorar do teu choro Quero sorrir teu sorriso Valeu por você existir amigo Quero chorar Quero chorar do teu choro Quero sorrir teu sorriso Valeu por você existir amigo É boa 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 É boa